Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto tua falta aqui Porque eu não consigo te esquecer Oh baby, você ficou preso no meu coração Feito tatuagem, uma desilusão Ao me machucar e me fazer sofrer Por isso eu preciso amor, te esquecer Eu preciso te esquecer Vai Joelma! Encontrando alguém que ocupe seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir dessa saudade A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena não Não vale a pena não Encontrar alguém que ocupe seu lugar Que me faça te esquecer e superar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima no meu coração Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída Não vale a pena Não vale a pena não 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 Deus abençoe, você viu meu amor Que errada demais Parabéns, Carolina Tchau, tchau.